Vocês se lembram do homicídio que aconteceu na nossa cidade, bem próximo ao cinzeiro, onde encontraram uma pessoa com uma faca cravada no seu próprio peito? Pois então, há dias a polícia civil do nosso município vem fazendo essa investigação e chegaram agora à conclusão da pessoa que realmente o suspeito do fato que aconteceu. Doutor, o que nós podemos falar desse fato aí, desse suspeito que foi preso, o que nós podemos falar a respeito disso? No dia 6 do 10, a polícia civil tomou conhecimento desse homicídio lá, próximo ao cinzeiro, numa estrada de chão, local bem ermo lá, e nós iniciamos as investigações. Posteriormente, nós descobrimos suspeitos do delito, três envolvidos. Continuamos investigando para produzir elementos de informação para concluir o inquérito policial e, ao final, representamos pela prisão dos envolvidos ao Poder Judiciário, sendo deferida na data de ontem. Um dos envolvidos estava tentando foragir para o estado de Minas, mas a gente, as polícias, através de informações, conseguiu localizar ele na cidade de Barra do Bugos, ele foi preso ontem à noite e, hoje cedo, a polícia civil aqui do município de Sape Pesal prendeu os outros dois suspeitos que estavam residindo aqui. Doutor, tudo começou quando a polícia civil aqui do nosso município acabou apreendendo aí uma caminhonete. Dali começou a investigação. É verdade, a investigação começou um pouco antes, ela começa desde o dia que a polícia civil comparece ao local do fato. A gente comparece justamente para isso, para colher os primeiros elementos de informação, as provas que estão ali no local, as primeiras informações para o crime de homicídio são extremamente importantes. Então, a partir daquele momento, a gente começou as investigações, ela evoluiu, apreendemos um veículo, chegamos aos suspeitos e pedimos aí a prisão deles. Dois homens e uma mulher, foi isso, doutor? A princípio, né, são suspeitos, sim, uma mulher e dois homens. Como é que aconteceu? O senhor pode dar uma dica de como aconteceu esse fato, de onde saiu toda essa situação de levar a pessoa para tal lugar, morreu, ele foi esfaqueado no local, jogado em outro lugar, como é que foi, doutor? Então, a princípio, constatou-se que a vítima, ela sofreu vários golpes aí de arma, pérfure cortante, né, que é a faca, e também de objeto contundente. Teve a cabeça bastante aí, dilacerada por algum objeto contundente, né? Provavelmente uma madeira ou um ferro. Esse objeto a gente não conseguiu localizar, possivelmente porque jogaram fora. A faca ficou cravada no dia na vítima e foi levada à perícia. Mas tudo indica que a vítima foi morta naquele local. Bom, agora, dar o prosseguimento, como é que fica a situação dessas três pessoas? Vai dar continuidade a essa investigação com a prisão desses três? Como que ficaram, doutor? É, agora eles serão enviados aí aos presídios, né, e a investigação será concluída e enviada ao Poder Judiciário e o Ministério Público, titular da ação penal, dará prosseguimento à ação penal. Tem alguma informação de que eles tinham alguma passagem pela polícia? Salvo engano, dois já têm passagem pela polícia e um não. No caso da mulher, ela tem passagem pela polícia? Tem passagem pela polícia. O que foi, doutor? Trafo de drogas. O que foi, doutor?